No quinto dia da festança junina, o arraial da Praça Maria Aragão estava animado. Para muitos, nem parecia uma terça-feira. É que o São João causa mesmo esse efeito enérgico nas pessoas. Delicioso, maravilhoso. Está bom, o clima está... o ambiente está 10. Maravilhoso. É uma festa muito bacana. Eu acho que a cultura daqui é muito rica também. E a gente consegue perceber isso no povo daqui, na cultura. Muito legal. Eu estou adorando. Não esperava tanto. Está muito mais do que eu esperei. O ambiente tranquilo e familiar foi palco para a diversão da criançada. Maria Lara, de 8 anos, é de Mirinzal. Veio a São Luís pela primeira vez e fez questão de dizer do que mais gostou. Dos arraial, dos passeios de carro, da praia, tem aqui. A noite ainda foi abrilhantada com o Bumba Meu Boi. Unidos venceremos, entre outras brincadeiras. E não para por aí. Até o dia 29 de junho, naquele palco, ainda irão subir cerca de 200 atrações. Vai ter festa e muita alegria todos os dias no São João de Todos. Quantas vezes der para me vir? Uma, duas, três, mil. Quantas vezes? Quantas vezes der para me vir? Uma, duas, três, mil.